Vamos então a esta experiência a experimentar umas batalhas no showdown. Bem, esta equipa foi feita para um torneio e vamos ver como é que isto resulta em OU. Aqui já há falado a minha Butterfree. Esta Butterfree é basicamente ficar atrás do substitute e... E fazer umas Quever Dance para que o adversário caia, por assim dizer, com um Bug Buzz. Mais uma Quever Dance porque o Caesar resiste porque também é Bug Type e nós só temos um Move. Vamos ver agora como é que está. Até porque ele deve de acordar. Não tira quase nada ainda e ainda está dormindo. Então mais uma Quever Dance não nos custa nada. Já estava à espera. E vamos para mais um Sleep Powder. Não me arriscando. Partimos já para o substitute. Só aqui a dizer ao rapaz que depois posso identificá-lo na descrição do vídeo. Continua a dormir. Continua a dormir. Muito bem. It's a base of luck. Ele está aqui a dizer que quando ele usa Sleep Powder que lhe corre sempre ao contrário. Eu por acaso Butterfree nem devia de ser aqui o lugar dela. Protect. Vou lhe dizer que ele tem... O primeiro Mega... XD. Speed Bulls. Mesmo assim estamos... Mesmo assim... Ah já está... Ah e nem reparei. Eu estava a dormir nesta aqui. Uma Quever Dance não custa nada. E vamos ver quanto é que um Bug Buzz faz. Vai-me matar agora. Bem... Já está a dormir outra vez. Aproveitar enquanto isso. E penso que... Podemos... Ai... Ele pergunta-se porque é que eu nunca falho. Eu digo-lhe que sou... Um homem sortudo. Vamos lá mais uma Quever Dance. Não falta muito e estamos... Às vezes sei... Será que vamos ter aqui... Um Sweep de Butterfree enquanto eu estou a gravar. Helps. Vamos ver... Quanto faz agora. Se acha... Ui... Mais um Bug Buzz. Só mesmo para não termos... Que andar a gastar substitutos. E vamos recuperando vida. Porque estava quase certo que iria acordar agora. E se ele fosse esperto... Provavelmente viria para a Volcarona. Mas parece que ele quer deixar isso para o final. Sleep Powder no Aircross. E este vai ser duro de roer. Portanto... Uma Quever Dance vem mesmo a jeito. Isto é estranho de olhar assim para a câmera. Para... Oh... Ele desistiu. Vou considerar isto como uma vitória. E... É esta a experiência. Espero que gostem. Se gostarem deixem um gosto. Que ajuda muito a página. E até à próxima. Tchau. Tchau.